Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. E gente, no vídeo de hoje eu venho trazer o resultado da enquete que eu fiz lá no Instagram. Porque lá no Instagram, para quem me segue, eu crio muitas enquetes que me ajudam a criar conteúdo exclusivo aqui para o canal. E hoje eu venho trazer qual ou quais eram os perfumes da linha Surreal preferidos pelos seguidores. E muita gente participou, teve quase 300 comentários, teve mais de mil curtidas. Então foi muito bacana e eu estou trazendo agora o resultado. Então antes de tudo não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E eu vou te convidar a me seguir no Instagram para você fazer parte das enquetes. Então vão lá para fazer parte da família que cresce todos os dias. Lá eu posto o meu cotidiano, falo dos nossos perfumes maravilhosos. Além de criar essas maravilhosas enquetes onde eu tenho a ajuda de vocês para criar conteúdo exclusivo aqui para o canal. Então estou esperando por vocês lá no meu Instagram. Estará onde? Aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Estou esperando por vocês, tá bom? Então vamos lá, que eu vou começar, gente, do sexto para o primeiro lugar. Mas vale lembrar que o Surreal Love Garden, que é o último lançamento dessa linha, ele não está fazendo parte desse top. Por quê? Porque ele foi lançado uma semana depois dessa enquete que rolou lá no Instagram. Mas quem sabe futuramente eu não faça um para saber o quanto ele é amado ou não dentro da linha Surreal, tá bom? Então vamos lá para a sexta posição. Em sexto lugar ficou o perfume Surreal Island. Esse daqui, gente, que ficou pouco tempo entre nós. E é um perfume solar, é um perfume da linha Surreal, que eu considero muito praiano. Muito, muito, muito. Ele é muito fresco e ele é bem gostoso, gente. Uma pena que ficou pouco tempo entre nós. Surreal Island. E vamos agora ao próximo e quinto lugar. Ficou o perfume Surreal Ocean, que também não está mais entre nós, mas permaneceu por muitos e muitos e muitos anos no catálogo da Dona Avon. E é um perfume tão gostoso. Eu sinto nele, gente, umas notas de coco. Também sinto tangerina nesse perfume. Eu achei ele uma delícia, super refrescante. Uma delícia surreal. Ocean. Pegou a quinta posição. E agora vamos ao próximo e quarto lugar. E no quarto lugar ficou o delicioso, que é o Floral Adocicado. E por quê? Porque na sua composição ele tem Dama da Noite. E ficou o Surreal Sky na quarta posição. Essa delicinha maravilhosa, docinho, floral, surreal Sky. E agora nós vamos entrar no pódio. Os três mais votados da enquete que rolou no Instagram. Então vamos à terceira posição. Mas antes eu quero te convidar a conhecer o meu espaço digital da Dona Avon. Lá no meu espaço digital, gente, eu dou 15% de desconto. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital. E junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom com 15% de desconto. Vão lá conhecer e aproveitar. Porque tem muita coisa bacana. Tem os kits de Natal que estão lindos da Dona Avon. Onde você pode se presentear e presentear a quem você ama. Então vão lá conhecer o meu espaço digital e aproveitar muito que os precinhos estão desse tamaninho. Você vai aplicar o cupom? Vai ficar desse. Tá bom? Então eu estou esperando por vocês lá. E meu cabelo, olha já voar, né? O povo deve estar dizendo, meu Deus, o que é isso no cabelo do Thai? É gente, é o ventilador. Que eu ainda não instalei o ar-condicionado aqui no estúdio, né? Então eu estou utilizando o ventilador. E meu ventilador é carinhosamente apelidado por mim de tufão. É aquele que arranca tudo. Então nunca pensem em passar com uma peruca perto dele que a peruca vai ser arrancada. Mas enfim, vamos à terceira posição que eu fiquei surpreso. E em terceiro lugar ficou Surreal Magic. Esse docinho maravilhoso, delicioso e que muita gente gosta muito. Por isso ele pegou o terceiro lugar e levou a medalha de bronze. Ó. Surreal Sky. Ou Surreal Magic. E agora vamos entre os mais votados. O primeiríssimo e o segundo lugar. Ó. Ficou entre esses dois. O Garden e o Utopia. Muita gente desce a lenha no Garden. Fala horrores do Garden. Mas ele ficou, ó. Entre o pódio, meu povo. Acreditem, ficou. Fiquei muito feliz quando eu estava fazendo a contabilidade. E viu, uau, Surreal. Pensei que esse Surreal fosse ficar em último lugar. Mas ficou, ó. Pau a pau com Surreal. Utopia. E tu sabe quanto foi a diferença? Entre o primeiro lugar e o segundo lugar. De apenas 29 votos. Gente. 29 votos. Tirou o segundo lugar, né. Em relação ao primeiríssimo. Ou seja, não foi uma diferença muito grande. Então vamos lá. Quem pegou o primeiro lugar foi Surreal Utopia. Ficou na primeiríssima posição com a medalha de ouro. E em segundo lugar, o meu maravilhoso Surreal Garden. Ó. Fiquei surpresíssimo com o resultado da enquete. Muito feliz. Porque ambos são maravilhosos. Tanto a Utopia quanto o Surreal Garden. Tá bom? Então, ó. Maravilhosos. Então é isso, meu povo. Vocês gostaram do resultado? Eu amei fazer as contas e ver, né. Passo a passo até chegar no primeiríssimo lugar. E no resultado desse vídeo. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.